Depois da euforia, né, de ganhar um super, depois eu mostro o vídeo. Eu vou mostrar agora um pouco da continuação desse sorteio, que é muito legal. Aqui na coleciona, tô muito feliz mesmo. Muito grato, muito feliz. E... Na coleciona, aí eu tenho as Porschezinhas agora, olha só as Porsche. Sim, a Porsche! Tem aqui nós três, aqui, nós três aqui, vamos fazer nós três aqui, ó. Dois, um, um! Ainda bem que deu empatada aqui. Mas pode eu fazer aqui? Dois, um, um! Dois, um, um! Ah, tô na final. É o Pacada. Ah, não, com Jesus eu não fico pretendo, não. Eu não peguei esse ainda, mas eu quero. Eu quero, eu quero, isso aí é legal, hein. Eu gosto do HKS aí, muito bom. Cinco. Dois, dois, três. Estou bem, estou aí, estou aí. Dedos iguais, vai. Para, fica parado, hein. Não dá pra fazer dedos iguais aqui, não. Não deu, não, aí deu dois, deu dois. Pera aí. Eu e ele, aí sim. Eu tô todo dia de sorte, hein. Gente, agora eu vou chegar mega cedo, gente. Tô feliz hoje, de verdade, tô muito feliz. O que alguém vai querer? Não. Não? Caminhãozinho, ninguém? Caminhãozinho, sim. Caminhãozinho eu não peguei ainda. Esse, alguém? Eu não peguei, aqui nós dois. Não, até agora apareceu mais gente agora. Vai, dois, um, um. Eu vou pegar mais um, vai. Se ninguém quiser pegar. Quem vai querer? É o bichinhozinho. É o Camaro, é o Super Terran de lote B. É que, obviamente, você não é super, aqui é o lote 6. Alguém vai ter esse? Sim, 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 o Gasser. Mas sobrou um monte de Gasser, né? Vocês estão ligados, né? É, mas tudo bem. Tira o 6.3 aí. Dois, um, um. Receba. Quem saiu aí? Aqui, ó. Tira o 4. Aqui, ó. Vocês dois. Parou aí. Desculpa, gente. É que eu sou meio grandão mesmo. Eu sou... Ah, essa é mó legal. Você vai querer esse? Limited group. Não, essa, eu não peguei essa. Eu vou querer. Ah, essa aí. Ímpar. Ó, ele jogou dois já. Fiquei mais ligado agora, hein? Eu tô ficando bom no 2-1, gente. Tô treinando aqui no coleciona. Eu, você já peguei. Depois que você joga bastante 2-1-1, você começa a pegar um jeito também, um pouco. Ontem na cama eu fiquei pensando sobre isso. Sobre o 2-1 e o Powering. Mas de verdade, de verdade. Fiquei pensando, assim, como, sabe? Pra ficar mais calmo, reacionar melhor a estratégia. Tipo, eu pensei melhor sobre isso. Sim, sim, eu não tenho esse. 2-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1. Eu também acho, né? Não, pera, pera. Não, pera, pera. Não, aberto, não fecharam, vai. Não, não. Não, não. Não fala nada. Não fala nada. Puxa, disputa, depois de cinco. Olha, pessoal, já faz o grupo aí. Sim, 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 sim. Vamos lá, errou. Quem já pegou, realmente não, hein? Quem já pegou, ele tem que pegar. Nós quatro? Dois, um. Dois, um. Dois, um. Ai, gente. Essa T1, essa T1, essa T1, essa T1, vai ficar longe. T2 picape, T2 picape. Obrigado por corrigir. É, realmente. Você já pegou, né? Não? Não, mas ontem, em algum momento. Naquele outro você foi, não pegou? Mas por sorte, assim, que você não conseguiu? Ai, ai, ai. Quem já pegou, não pegou mais. Pra gente ter mais chances, né? Justo, justo. É, justo, é justo, é justo, gente. Só se realmente todo mundo já... É, senão, foi difícil, né? Sim, eu não peguei ainda. E aí, eu... Você vai? Não, né? Você não? Vamos ver pra cá, então. Vamos ver pra cá aqui. Vamos pra cá, vamos pra cá você também. Nós quatro aqui. Dois, ou um. Eu, 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 eu não peguei esse ainda. Esse eu não peguei, hein? Vamos lá. Dois, ou um. Que sorte. Roubei o lugar dele, né? Tô brincando, eu vou deixar vocês... É só pra ficar aqui. Nossa, tá tremendo. Ele, eu. Olha aqui, azar. O cara ganha e perde ainda. Tô zoando, tô zoando. Tinha o cara ganha, não. Dois, ou mais, ele perde. Eu, eu, eu. Não peguei esse. Vamos lá, vamos lá. O que vai ser? Nós três. Dois, ou um. Faz parte do jogo. Esse aqui é esse especial. Esse aqui é um... Esse especial. Tem um TH. Vencedor, né? Tá de brincadeira com esse daí, sim. Isso aqui muda um pouquinho, ele vira um ônibus. Quem ganhou? Quem ganhou? Mas a mesma coisa. Ah, tem ela. Então não. É legal, mas eu não vou querer, não. Mas eu agradeço. Pera aí. Desculpe, desculpe. Isso que eu vou sair. Esse daqui são seus, é isso? Não, esse aqui é o que tá tirando. Ah, tá. Vai. Não, mas eu quero esse daqui. Ah, não, eu não quero, não. Não quero, não. Eu ia confundir. Eu posso. Sim, poste não peguei ainda, gente. Vamos lá. Que mais? Vai com ele aqui. Com ele aqui, vamos lá. Dois, ou um. Dois, ou um. Dois, ou um. Dois, ou um. Ah, eu tô na final aqui. Tira para aí. Tira para aí. O que que é? Quem ganhar perde. Quem ganhar perde? Ah, perdi. Poxa. Não quero ganhar. Ah, que triste. Esse é triste, cara. Porque você vai com a cabeça pensando em ganhar, entendeu? Só que você ganha, você perde, entendeu? É triste. Os carros da Malásia. Ninguém vai querer os carros da Malásia, galera. Mano, isso aí é a sensação da Malásia, cara. Eu peguei uma já, mas duas não dá, né? Mas quem conhece, cara, o Proton? No Brasil, né? Vamos ser sinceros. É um icônico, é? Não, é icônico. Não, vai sair outras cores, eu ainda acho. Vai sair um preto, vai sair um branco, vai sair umas coisas aí meio... É o escorte deles, entendeu? É o escorte deles, entendeu? Dois, eu não peguei. Dois. Dois, eu não peguei. Dois, eu não peguei. Dois, eu... Dois, eu não peguei. Não, não, não. Ele trocou. Dois, eu não peguei. Dois, eu não peguei. Espera aí, espera aí. Vamos fazer o Malaberto fechado, como é que faz isso? Vai. 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 Ai, 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 ai. Ah, nem é tão legal. Tô brigando. É legal, sim. É legal. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, eu. Eu só ganha. Eu achei que ganhei, mano. Onde vai querer essa? Moto, moto. Moto. Eu já peguei a moto, moça. Onde vai querer? Sim. Eu já ganhei ela, então eu não posso pegar mais. Aqui, ó. Vou também, vou também. Vou também, vou também. Eu vou sair aqui, vou sair aqui pra vocês terem mais espaço. Eu não peguei ainda. Sim. É só porque eu mudei, viu? Alguém vai querer? Eu! Mais alguém? Eu! Eu já tô com a mão aqui, mano, do lado. É assim, Lightless, eu não peguei ainda, mas alguém vai querer? Vai sobrar um monte, gente, mas... Gente, eu conheço todas da Mainline, vocês não estão sabendo. Dois Barbies? Sim, eu não peguei ainda a Barbie. Também não peguei. Vai, vai vir mais. Quem que vai? Dois ou um. Aqui também, aqui também. Você adivinha, vai aqui. Vai um pra lá e três aí e três aqui. Dois ou um. Sempre ganha, né? Tô brincando, tô brincando. Vai, tem um? É. Esse negócio do 3-2 é o que você ganha e perde, é muito triste, gente. Eu não consigo, eu não consigo trabalhar assim direito. Eu o cérebro não outro processo é isso. Eu vou querer uma aqui, a BMW. Alguém quer a BMW? Ah, quer também? Vamos sortear, pessoal. Daqui a pouco a gente tá rolando aí, ó. Cadê? Quiquei tá bravo aí? Quiquei tá bravo? Quiquei tá bravo aí? Quiquei tá bravo? Quiquei saindo super. Ah, tá. Vamos desenrolar. Daqui a pouco chega mais gente, aí tem uma... Não entendi nada, mas... A gente esqueceu do outro. E as duas são dois. Aê! Super! Eu já ganhei, né? Não posso participar, é eu sei. Bora! Bora! Eu não posso participar. É isso que eu realmente não posso, então... Vai ter agora sorteio do Super, gente. Mais um Super nessa loja aqui. E aí, é mó sorte, né? Favai, gente. Já ganhou. Olha o Super Slam aqui. Aí, fim. Ixi! Ganhei! 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 Ganhei, ó. Coloquei dois. Cadê o VAR aí, velho? O que é? Ele botou um e tirou. É, eu não vi. Ganhei! Ganhei ou não ganhei, gente? Não grito, hein? Não grito naquela hora, né? Vamos logo. Parabéns, parabéns. É isso aí. Eu, eu, a T1, a T2. Eu não peguei, eu não peguei a T2. O Super Slam aqui não pegou ainda. Eu não peguei. Eu não peguei também. Eu não peguei. Vamos lá, então. É, dois ou um. 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 Sempre do doizinho, hein? Esperta. Espera, espera, espera. Dez de baixo. Dez de baixo. O que vocês acham mais legal? A Cucombi ou a T2 picape? Não, sério. É uma boa discussão. A Cucombi Munais ou a T2? Sério? Vocês acham? Eu gosto mais da Cucombi, cara. Sério. Não, é uma boa discussão. Não, é uma boa discussão. É por causa da nacionalidade, né? Ah, mas a cor. Não, eu tô falando da cor. Essa azul, a outra Munais, cara. Cucombi. Tipo... Eu, 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 eu. Eu não participei ainda. Eu, eu, eu também quero participar aí. Vamos lá. Vamos lá, vem pra cá, então. Dois ou... Quatro, quatro. 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 Deixa eu dar uma olhada aí. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aí. Dez Porsche. Dez Porsche. Eu, 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 eu não peguei ainda. Não é Porsche. É outra BMW. Ih, tem gato aí. Tem coisa estranha aí. Eu quero, eu quero. Eu quero. Não, mas eu não peguei o... Não, não. Dois ou... Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. É quem ganha, hein? Ah, moleque. Só deu três na outra. Aí, pronto. Dois Porsche. Porsche também. Eu não peguei, gente. É Porsche. Aqui, eu quero. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Dois ou um. Você ganhou. Não, não sei. Não sei, não sei. É. Dois ou um. Aí. Você foi com a mão aberta, cara. E todo mundo foi com a mão fechada, velho. Que sorte, velho. Ah, a picape deu um. É, nós, velho. Quem ganhou não pega mais, hein, gente. Quem ganhou não pega mais, hein, gente. Mas vai um negócio... Um, dois ou seis. Um, dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Não pode falar nada que você já ganhou o super. Não, não, não. Eu tô muito feliz. Não, posso falar... Eu sou grato sempre. Eu cheguei aqui, peguei os restos e já tava feliz. De verdade. Juro você. Só de pegar os restos que eu já peguei e guardei lá. Os restos que eu já tava feliz. Eu não peguei o Guedes. Queria muito a Guedes. Eu? Não tem ninguém? Fica rodão, rodão muito. Já foi só que você dá a outra, né. Ninguém vai querer pegar pra mim. Essa eu já peguei, essa. É, veio três. Ah, é? Oh, 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 oh. Quem quer? Vem pra cá. Vai, pessoal. Ó, quem pegou não pega mais o T2, hein, gente. Pra gente ter mais chance aí. Pega umas horas só, gente. Pode pegar o outro. Sim, sim. Não, mas só reforçar, né. Mais ainda... Essa eu já peguei. Não vou pegar mais, não. Essa você já pegou, filho. Eu vi você pegar. Eu perdi pra você. Não, 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 não. Pera aí. Ninguém quer. Eu vou querer. Ah, então deixa eu pegar isso. Não, Jesus. Fica ligado aí. Fica ligado, Jesus. Aí só... Não, mas ele já... Ele não pegou ainda. Deixa ele pegar. Não pegou aí. Pega. Pode pegar. Pode pegar. Não, é que a gente já pegou uma. Ele já... Já pegou duas aí, já. Pegou dez, já. Eu não peguei a Skyline. Ou seja... Vamos lá. O que que tá aí, Lúcio? Como é que tá as coisas aí, beleza? Nós vamos... Aqui, ó. Mas ainda tem as final ainda. Tem que fazer. Como é que tá? As trocas lá foram boas, cara. Aquele dia que a gente trocou lá. A gente... Eu lembro de você lá no evento. Quem é final aí? Final. Os três? Vai lá, vai lá, vai lá. Aí os dois aqui, ó. E você também não reclama não, que você tem a T2 já, também. Eu também. Tá bom. Não, que você ficou falando de mim, assim. Eu falei... É... Eu sempre agito, eu sempre agito. Eu sempre agito. Eu sempre agito. Só você? Vai pegar. Ninguém mais querer? Não, vai pegar. Eu já peguei, cara. Aí realmente não pôs certo pelo raciocínio. Pelo raciocínio. Pelo raciocínio. Pelo raciocínio aqui. Vai ser muito por isso, cara. Alguém vai querer? Alguém vai querer? Alguém vai querer. Não. Camaro ninguém vai querer. É mó da hora, camarozinha. Tem a verde, a azul. Tem a azulzinha. Eu, eu. Essa eu não peguei. Para aí, pai. Para aí. Ímpar. Sim, sim. Eu não peguei ainda. Só eu? Aê, moleque. Você vai querer? Você nem precisa disputar. Não. A azul eu não peguei. Não. Você pegou uma. Eu sei. Eu lembro que você pegou. Eu perdi para você. Vai, pessoal. Dois. Ah, a Porsche eu não peguei. Quem não pegou a Porsche aí? Quatro. Você não pegou, filho? Dois ou um. Ela. Ela e mais uma. Mais uma. Vai. Dois ou um. Ah, moleque. Boa. T2. 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 T2 estamos aí, gente. Eu não peguei. T2 eu não peguei, cara. Vamos participar com vocês aí. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Vem mais aqui. Vamos fazer nós três, então. Vamos nós três. Oh, pere, pera. Quem que vai pagar com a gente? Só para ir, par. O nosso três. Ah, você, você. Aqui, o nosso três. Ah, não é a final? Não, não é a final. Ela já ganhou, já. Olha, a gente não fez nem a primeira. Para ir, par. Eu ganhei. Estou na final. Estou na final. Estou na final, estou na final. Vai, dedos iguais. Não dá pra ir ou não, gente? Eles dois Ah, mano, eu nem acredito Então vai embora, vai embora, vai embora Mentira, mentira Mas realmente eu tô feliz, gente Hoje eu já ganhei o dia aqui Eu vou ficar mais de boa, né? Já tô muito... Nossa, eu nem acredito que eu peguei a T2 Que felicidade Eu peguei já, né? Eu não esqueci Mostra mais uma, eu, eu, eu Peguei mais uma, essa é pro amigo meu Ninguém quis, hein, gente Deixei claro aqui Ah, Barbie não peguei Barbie não peguei, não Vai, 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 vai Dois, um, um Ele não tá com você? Ah, tô ligado Não, não, eu não tô grafo Não, eu só comentei Não, não, eu perguntei Que eu lembrava que vocês eram um casal E nós somos? É, só isso Eu só falei Qual a curiosidade E vocês estão Não, eu só perguntei Vocês estão de boa Mas é a segunda vez que você pergunta Eu perguntei mesmo, hoje Já perguntou? Não, desculpa então Desculpa, se você realmente já fez Desculpa, presta desculpas Não, eu só perguntei Não foi que eu perguntei uma vez Duas vezes eu perguntei? Duas vezes Não lembro mesmo, de verdade Quando a gente tava ali Você só perguntou? Não, eu perguntei se ele veio Não, você perguntou se a gente tava junto Tá bom, tudo bem Ele é meu amigo Sim, que bom Não, tudo bem Eu não tinha visto Eu sei que vocês estão juntos Você perguntou e eu respondi Sim, está tudo bem Você perguntou de novo Eu não sabia Eu tinha esquecido Não, eu imaginava que vocês estavam juntos Não, não, Lucas, tudo bem Não, eu não sou Lucas Eu sou o Luiz Luiz, tudo bem Esse eu não peguei Eu não peguei, essa eu não ganhei, né? Ó, eu não ganhei O escalar eu não consegui mesmo De verdade Dois, um Dois, um Dois, um Dois, um Dois, dois Foi ele e ele Se foi dois iguais Foi um deles, dois Um aqui e um lá Ainda ganharemos ela Não tem pressa A pessoa não vem o super, tá? Dessa carta, tá? Alguém quer? Quero o que é? Vai ganhando pelo cansaço Fala aí A gente vai ganhando pelo cansaço As pessoas Chega uma hora que as pessoas baixam Coisa aí Não tem mais jeito Eu Eu, eu, eu quero Podemos disputar Por diversão Ah é? Pode pegar pra mim? Não, agora eu estou sentindo Mas eu gosto de brincar com ele Pega você Se você nunca pegou Pega aí, vai Mas a outra Ah, vou pegar mais uma então A outra Gente, vocês estão Tem que pagar ainda Só lembrando Essa eu não peguei Não ganhei, mano Eu perdi várias vezes Essa daí Essa daí vai sobrar um monte Das gondas Vai? Não Sobrou um monte Das gondas, cara E eu não tenho ela Mó legal esse carro, velho Não É o ganhador do Legends, mano Mó da hora Tive muito trabalho pra fazer essa roda Essa roda não foi fácil fazer Tem toda a história dela Que a roda Eles não conseguiam fazer Caber As dimensões E não sei o que Pessoal, não é super, tá? Não Alguém vai querer? Não Não Não, não Sim, sim Já pegamos, gente Vai aqui, ó Vai aqui, ó Aqui, ó Já tirou, mano? Não Eu também não tirei Eu me divirto bastante aqui De verdade Domingo, assim Meio dia Podia estar moçando com minha família Mas estamos aqui, né? Fazer uns vídeos Mostrando aí Aproveitando, pessoal Vocês podem seguir meu canal no YouTube, tá? Sou Luiz Caçador de Hot Wheels Então aproveita pra seguir lá no meu canal Não, é só pra você... Eu peguei a Barbie? Não, né? Eu não ganhei a Barbie, gente Eu perdi na Barbie Eu não peguei, eu não ganhei a Barbie Eu passei várias vezes, mas eu não ganhei Vai Dois ou um Ganhei, minha Dois ou um Não ganhei, velho Ah, a Barbie queria ganhar, mano Uma só, gente Umazinha só Escalar, né? Eu peguei? Não, né? Eu perdi, né? Eu perdi, eu não ganhei Eu não ganhei Eu perdi pra aquele menino lá Dois ou um Dois ou um As duas que eu não peguei A Skyline e a Barbie E o Honda também não peguei, mano Eu só não peguei a Honda Só vocês Só dois? Três Três Dois Três Agora então não é assim Agora é... Dois ou um Dois ou um Putz, esses três eu não peguei, mano Mas faz parte Se ninguém quiser eu quero Se ninguém quiser eu quero, hein? Ninguém quiser eu quero, hein? É isso Postezinho é poste, gente Vocês não estão brincando Se ninguém quiser eu quero, hein? Um monte de abutres, mano Os abutres Eu vou querer um Pode pegar Não, pode pegar Já peguei Pode pegar Sim, eu sou Eu já peguei Se ninguém quiser eu vou querer Não é super, tá, pessoal? Alguém quer? Ah Ninguém? Onde vai querer? Nossa, essa a gente não aguenta mais Pode ficar pra você, Jesus Onde vai querer? Nossa, picape não dá, mano Azul eu achei mais bonitinha do que essa Repetidinha, mas nós não estamos pegando, né? Estamos aí, né? Ah, não, não Desculpa, eu falei errado Falei errado Não, é que assim O reflexo diz que você quer Mas eu entendo que a regra é que você vê gol Então, tudo lá, tudo bem É abertura de caixas É abertura de caixas De Hot Wheels Muito legal É, acho que não sai muito, né? O que é que é esses daqui? Só curiosidade, curiosidade É de vocês? É de vocês? É de vocês Aí sim, conseguiu, hein? Ah, Barbie não peguei Barbie não peguei, gente Vamos lá, nós Par Aê, moleque O segredo é vir aqui uma da tarde, entendeu? Você já pega todo mundo Eu não peguei, gente A Skyline Eu não peguei a Skyline Eu não peguei a Skyline, galera O segredo é vir aqui uma da tarde Que você já pega todo mundo descansado Já pegou todo mundo, né? Eu não peguei a Rora Slip Eu não peguei Dois Ah, ela ali, ó Vamos lá, vamos lá Eu gosto de uma disputa, vamos lá Vai, vai, pessoal Dois Aí eu ganhei Todo mundo colocou um E pra pagar tudo isso? Como é que a gente vai pagar agora? Eu tô brincando Eu tô brincando Eu não vou pagar Pessoal Não é super, tá? E pra pagar tudo isso? Como é que a gente vai fazer? No cartão, né? Ainda bem que existe o cartão Não, eu vou Eu sou um super Sim, sim, sim Não, não, não Pode pegar, pode pegar Pode pegar Fica à vontade, Jesus Não, não Que isso? Fica você Não, respeita mais velhos, por favor O que é pior? Vim aqui dois a um Ou ouvir minha voz, né? Por duas horas seguidas Com certeza ouvir minha voz falando É muito difícil Eu falei, vai sobrar um monte de gas Nas lojas Pessoal A Barbie repetiu É, agora também vai repetir Vai que eu ganho mais uma aí nessa repetidora Ele não pegou O nome é dele Quem não pegou? Quem não pegou? Ele não pegou Ele não pegou Ele não pegou E ele não pegou Olha os três A segunda é chegar A segunda é chegar Uma hora da tarde Entendeu? Aquele horário Tipo que todo mundo já tá batido Continua Eu acho que o Barbie de casa lá Tinha três com o Côme perdida É E o pack do Velozes Tinha cinco? Putz, mano Não, o pack do Velozes Ninguém aguenta mais O pack do Velozes É quem começou agora Começar agora é a história Quem não pegou? Quem não pegou? Vai, galera Quem ganhou? Quem ganhou no parque Tá triste, hein? É, porque hoje você tá pobrinho aí Só tem dois, três carrinhos aí Ah, levou três caixas Vixe Você tá tristinho hoje, meu Que isso Falta animação aí Ó, quando eu pude repetir a T2? Você já pegou a T2? Todo mundo já pegou a T2, né? Assim, a maioria já conseguiu pegar Vai sobrar Não, não Sobrar é uma palavra forte Sobrar é uma palavra Ah, eu vou... Quem não pegou? Ali, ó Não, eu peguei, mano Você já deu pra nós aqui Essa é difícil, mano Não, essa é difícil que eu digo de pegar Não, essa é difícil que eu digo de pegar Não, essa é difícil que eu digo de pegar Quem não pegou? Eu não peguei Eu não peguei Eu não peguei Não, foi isso Agora a gente que quer Sim Sim Dois Um 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 É É É É Vamos repetecão aí Vamos nessa Quem não pegou 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 Pronto Aí a piscina É Sim, sim, sim Quem não pegou 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 Não Vocês vão fazer uma briga também? É Agora a gente vai arrefecer Agora a gente vai arrefecer Vai arrefecer Agora vai arrefecer Muita gente não vai participar, vou deixar vocês pegarem um pouco A gente levanta as minhas casas pra briga Tem um monte aí. Vixe, então vai ter esse vídeo pra caramba. Esse tá bonito. Tá bonito, tá bonito. A cor dela parece ser até um super, né, cara? Parece mesmo. Ele fica fechado. É mesmo. Olha, siga lá o canal do YouTube, hein. Luiz Caçador de Hot Wheels. Luiz Caçador de Hot Wheels. É bem legal. Sério mesmo? Assista lá, hein. Muito legal o meu canal. A gente mostra uma série de coisas legais lá no canal. Sim. Sim. Gente, Porsche vocês não gostam? Não pegou. Repeteco, repeteco. Skyline, galera. Dois, um... Ele sempre manda um e ganha, velho. Mandar um também. Mandar um também porque eu vou ganhar. Fique ligado agora. Ele cantou. Você cantou. Eu cantei. Falei. Eu quero, eu quero, eu quero. Gente, a KS, mano. Muito louco essa KS. Eu também. Eu também. Não, não, pode pegar, pode pegar. Não, não, pode pegar. Vai você, meu. Não, amigo. Vai você, vai você, amigo. Pode pegar. Já peguei umas lá. Vocês deixaram um monte aí pra pegar, meu. Tá tudo bem. Tem que pagar ainda. Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui é o Luiz. É o Hot Wheels. Tem que pagar antes do mundo. Sim. Onde está? O que é? O que é? O que é? O que está sobrando? Não é desse lote, Monster High é o lote A, aí não teve, já teve o lote A, agora é o lote C só Sim, 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 eu não peguei ainda É, quer dizer, repeteco, eu não peguei ainda Repeteco, eu não peguei ainda Peraí, qual é a barba? Quem quer a barba? Eu também tô aí, bicho Peraí, peraí Eu também tô aí, toma na estrela 2, 1 Sim, repeteco, Barba, a gente conversou sobre isso, né? Sim, 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 sim Vamos dar uma repetida, vai 3, 2, 1 1, vamos nós 3, vamos nós 4 1 É isso aí, amigos do canal Aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels Estamos aqui nessa abertura de caixas aqui da coleção de brinquedos Dia 17 de dezembro, às 1 da tarde, quase 1 da tarde, né? E o pessoal tá lá, né? Eu não esqueci Amigos do canal, aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels, lote C Vamos fazer agora abrir aqui O que eu vou levar, o que eu não vou levar Vamos dar uma olhada aí, né? Putz, cara, muita coisa, mano, muita coisa mesmo, cara Vamos ver o que a gente vai levar aqui Porque, sério, a compra vai ser grande A gente tem que dar uma olhada direitinho, né? Se vai levar tudo mesmo, se não vai levar Olha só, quanta coisa boa Parbizinha, Corvette Olha aqui, ó Rapaz, conseguiu super hoje, mano Nem tô acreditando Mas tem coisa boa aqui pra gente fazer Que olha a nossa abrir Olha aqui, ó Mas Altozan Porchezinha É isso aí, ó Tô aqui na coleção da brinquedos Hoje, dia 17 de dezembro, né? Vocês tão vendo aí o vídeo da abertura Então, já já vocês vão ver aí Como é que vai ser todo esse vídeo aí Que é bem legal É, se você não é membro do canal Se inscreva no canal, tá? Que é o Luiz, o caçador de Hot Wheels Que coisa legal aqui Olha só que linda, gente Que linda Olha só que linda, gente Lote C Lote C, cara Que linda esse Lote C Vamos ver se tem coisa boa aqui Olha só, papai Conseguiu muita coisa boa Baclari Solos Olha só essa aqui, ó BMW BMW 507 Coisa boa Olha o Superzinho aqui embaixo Olha o Superzinho aqui do papai Olha o Super 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 Picape Vamos ver o que mais tem de coisa boa aqui Olha só as As Porschezinhas BMW Camaruzinho Tudo só coisa linda Tem só coisa linda mesmo Que a gente vai colocar aqui Nossa caixa aqui Top demais Vamos ver se tem mais coisa boa aqui Olha só várias Mais ainda BMW Vamos ver se tem mais coisa boa aqui, ó Skyline Aqui, ó Porschezinha Tem mais Ranger Fode Ranger Tem aqui, ó Dodge Express Dodge Express Que é linda demais essa Dodge Express Rangerzinha Porsche 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 é Porsche, galera Porsche eu não deixo pra trás Vocês me conhecem Sempre valoriza, tá? Tá na minha lojinha do Shopping No precinho Camarada Aqui é o Luiz Caçador de Hot Wheels Olha se tem coisa boa E aí Vamos ver se tem mais coisa legal aqui Vamos ver se tem mais coisa boa aqui Olha que o papai pegou também A Motinho Nissan 4 Custom A Niatinha Limit Grip O Limit Grip Acho que o vermelho é legal, né? Vamos ver se tem mais coisa diferente aqui Na Limit Grip Ah não Vamos ver se tem mais coisa boa aqui Aí pegou Uns Um Batmanzinha McLaren Solo GT Auditron A Branca Platon Saga Stinger Conversible Branca Deixa eu ver se tem mais coisa boa aqui O Dodgezinha Dodge D100 Camaruzinha Camaruzinha Tulegan Que é o Terrante do lote Dragon Isso Knight Knight Dragon Que lindo, né? 224 Knight Dragon Segunda boa Olha só, ó Aqui, ó No meio Olha que lindo, né? Fala aí, Lucas Top demais Eu vou fazer uma contagem Geralmente eu vejo quantos que eu vou levar O que eu vou levar O que eu não vou levar Tem umas coisas que eu... Meus... Pessoal que me conhece aí Ultimate 2X Transporter Linda demais Batmanzinha Deixa eu ver então, ó Então duas dessas que a gente vai levar Dodgezinha D100 Duas também Top demais Talvez eu vou pegar mais uma Dodge D100 Linda, hein? Olha o Super no meio Destaca, né? Roda Cic Peguei uma só Olha se tem mais coisa boa Aqui, vamos ver Dodgezinha D100 Peguei uma Duas Peguei aqui o Batman Olha se tem mais coisa boa Aqui, ó Aqui é o Luiz O Caçador de Hot Wheels Se consigo aqui abrir Essa caixa aqui Pra gente colocar aqui embaixo, tá? Vamos ver se coloca aqui embaixo Aqui, ó Olha só Aquele que tá mais brilhante aí Você pode trocar com ele Aí sim, gente Olha só, hein? Só coisa boa Dois 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 Você vem Com ela? Aí sim Vem com você, hein? Aí sim, gente Beleza Não tira mais Não tira mais esse cohesionismo É isso aí Só que acho que não vou levar isso Aqui Pessoal eu Sempre que peço Então assim auaai Que bom que vocês tão coicionando Coracionar é muito legal Siga meu canal lá, hein? Luiz Caçador de Hot Wheels Introducou você lá pro seguido Que eu sempre faço vídeos muito legais aí tento aproveitar o momento pra curtir, mas legal, o que tem esse pegado de bom aí? Deixa eu ver aqui esse pegado de bom, tem coisa boa? Beleza, como é que tá? Olha o Super aqui, cara, saiu, ó, foi muito difícil conseguir, mano. Ele ficou com o Super? Sim, olha esse Super aqui. Que bonita, hein? Linda demais, a normal é essa. Nossa, a diferença. É isso aí, muito top. Não, foi difícil, eu nem acreditei, gente, nem acreditei. Não, saiu dois, na verdade, saiu dois. Doze? Doze caixas. Muito lindo. Ah, é, na frente, né, podia ter, né, um detalhezinho, cara, muito feliz, muito feliz. Vamos ver aqui. É verdade. Porque a Audi estão caprichando pra caramba, né? A Audi e também o Porsche, né? Deixa eu ver aqui o que eu vou levar. Tchau, tchau, viu, muito obrigado aí, viu, prazer em conhecê-los, gente. Moço, você vai levar todos esses? Sim. Ah, tá bom. Vou levar todos. Difícil, viu, foi na briga aqui, cara, não foi fácil. Não, eu só vou levar. Só tô conferindo mesmo. Aqui é o Luiz, o Caçador, ó, segue meu canal lá pra vocês seguirem mais coisas legais. Se chama Luiz Caçador de Hot Wheels, tá bom? Obrigado. Luiz Caçador de Hot Wheels, tem coisa boa aqui, ó. Vem aqui então. Mas tem coisa boa aqui, ó. Colocar aqui essas, aqui. Só uma assim, tá bom. Minha semiata. Semiata cinco dessas, deixa eu só contar aqui. Cinco dessas. BMW, Porschezinho. É isso aí, galera. Aqui é o Luiz, o Caçador de Hot Wheels. Até a próxima, pessoal. Continua o vídeo aí pra vocês verem como é que foi essa abertura.